Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC, não é, Ana? Bom dia, professores e professoras, é isso mesmo, Sara. Desejo uma ótima TPC para todos nós e vamos aí continuar falando de um tema muito importante, que é o novo ensino médio, não é mesmo, Ju? Isso mesmo, Ana. Bom dia, professores, professoras, sejam bem-vindos e bem-vindas a nossa TPC de hoje. Esperamos que essa pauta formativa de hoje seja relevante na formação de vocês. Vamos lá? Nossa temática na TPC de hoje, então, será sobre os itinerários formativos integrados de ciências da natureza, dando continuidade aí aos nossos estudos sobre o novo ensino médio. Antes de começar, porém, queremos dar feliz dia dos professores a todos vocês e trazemos uma frase aqui de Rubem Alves para refletirmos. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Na nossa pauta de hoje, nós traremos, primeiramente, a devolutiva da última TPC e a interação realizada por nós com vocês lá no Jambord. Em segundo, a gente vai trazer um pouquinho aí sobre interdisciplinariedade. Traremos sobre os itinerários formativos, então, ciência da natureza e matemática, ciências da natureza e ciências humanas, ciências da natureza e linguagens e ciências da natureza e novo TecExpresso. Como devolutiva da TPC passada, a gente traz a resposta que vocês deram lá ao formulário, que foram 182 respostas, ou seja, 182 professores que participaram, entre os quais a gente tem aí na escala de avaliação 38,5 que deram nota 10, 31,9 que deram nota 9, 19,2 que deram nota 8, 6,6 que deram nota 7 e 2,7 que deram nota 6. Então, nós agradecemos a avaliação e o feedback de vocês. Nessa devolutiva aqui, nós temos a interação realizada por nós e vocês pelo Jambord, com a qual a gente fez a pergunta, quais estratégias você propõe para recuperar e aprofundar as aprendizagens dos estudantes? Então, nós temos uma reflexão colocada pela Sara aqui, que foi, para começar, como seria uma avaliação utilizando a taxonomia de Bloom? Qual seria o instrumento que vocês utilizariam? A primeira contribuição veio assim, prática de recuperação, levantamento de conhecimentos prévios, memorização prolongada, registro de diferentes formas. Outra contribuição, apresentar materiais audiovisuais que contemplem as habilidades propostas para a recuperação e aprofundamento, de forma que o estudante entre em contato com diferentes abordagens metodológicas sobre o assunto. Outra contribuição, o uso de simuladores e games são as melhores estratégias de recuperação de alunos. Percebo que eles participam e aprendem de uma forma prazerosa. Os experimentos também têm um papel significativo. Outra contribuição aqui que trouxeram, realizar a retomada das habilidades por meio de atividades em grupos colaborativos, que contemplam em situações problema. Fazer intervenções pontuais durante o processo de realização dessas atividades. Utilizar o protagonismo dos estudantes, estimulando sempre a realização das atividades em grupo. Uma outra contribuição foi o uso de ferramentas de projetos digitais, como o Jamboard. Uma outra contribuição foi projetos interdisciplinares. E por último, a Sara também colocou uma outra contribuição, iniciando com uma sondagem dos objetos de aprendizagem após a devolutiva, categorizar as diferentes situações e planejar as novas estratégias. A gente agradece a todos e a todas que participaram desse momento de interação conosco. E é sempre importante que vocês participem, porque enriquece muito a nossa TPC. Retomando quais são os aprofundamentos curriculares, nós resgatamos aqui essas tabelas que vão sintetizar como eles podem estar alinhados. Então, por área, que foi o que a gente abordou naquela última TPC sobre o ensino médio, com ciências da natureza, ou pode ser abordado de outras formas, por áreas integradas e por ensino técnico. Então, a gente vai trazer hoje, então, ciência da natureza com integração com outras áreas. E o novo TEC e ciências da natureza também. Agora eu vou passar a palavra para a Sara, que vai dar continuidade à nossa formação. Então, para nós adentrarmos na nossa temática da integração entre as áreas de conhecimento, preparem aí o seu diário de bordo. Nós vamos começar essa TPC com duas reflexões muito importantes. Depois, essas reflexões, no final da TPC, no final da exponação e nos próximos ATPCs, nós retornaremos a essa discussão. Mas, por enquanto, deixamos aqui essa reflexão para a gente começar a esquentar os motores com relação ao tema interdisciplinaridade e a integração curricular. Então, vamos lá. A primeira reflexão é como vocês abordariam o objeto de conhecimento fotossíntese em suas aulas? A segunda reflexão é como vocês explicariam para os estudantes a variação de temperatura ao longo do dia no litoral e na região urbana? Trazemos aí essa reflexão, pense aí, colaborem, discutem com o grupo de vocês aí na escola como que vocês abordariam essas questões, tanto objeto de conhecimento fotossíntese e explicar as variações de temperatura, quais seriam os objetos de conhecimento, quais seriam os temas. Vamos dar aqui um tempinho de três minutos para vocês conversarem e registrarem essas reflexões no diário de bordo de vocês. Vamos lá? E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bem, vamos lá. Depois dessa reflexão entre pares e as anotações do diário de bordo, a gente vai adentrar novamente, retomar e aprofundar o conceito de interdisciplinaridade. Nós vamos começar abordando parcialmente o conceito de alguns autores, não são todos. Vamos começar aqui pelo Wilton Japiaçu, que ele é muito conhecido, foi retomado aí no programa de recuperação e aprofundamento. Para ele, interdisciplinaridade, ela é caracterizada pela presença de uma axiomática comum a um grupo de disciplinas, conexas e definida no nível hierárquico imediatamente superior, o que introduz a noção de finalidade. Depois temos aí o nosso conhecido Edgar Morin também. Para ele, interdisciplinaridade é a troca e cooperação entre as disciplinas, de modo que essa interação torne-se algo orgânico. Trazemos aqui também o conceito de interdisciplinaridade abordado pela Ivani Fazenda. O ensino mais sintonizado com as grandes questões de ordem social, política e econômica da época. E trazemos por último aqui o conceito de interdisciplinaridade pela SERE, que é um órgão de pesquisa em estudos interdisciplinares da OECD. Que eles dizem que interdisciplinaridade é a interação entre duas ou mais disciplinas, seja da simples comunicação de ideias, até a integração mútua dos conceitos-chave. Bem, todos esses autores, eles admitem que a interdisciplinaridade, ela trata de uma relação entre disciplinas e conceitos. Mas cada um aí, eles abordam, eles vão para caminhos diferentes para tentar explicar esse conceito com mais profundidade. Para complementar agora, eu vou passar a palavra para a Ana Carolina, que ela vai falar um pouquinho de como que é a visão dessa integração entre os componentes e entre conhecimentos, quando a gente aborda essa temática interdisciplinaridade. Aqui, através dessa imagem que vocês estão visualizando, né, eu vou mostrar um pouquinho uma representação espacial de conceitos multi-, pluri-, inter- e transdisciplinar. Na figura 1, nós podemos observar as seguintes imagens. A união de dois círculos, do mesmo tamanho e da mesma cor, cujas bordas se interceptam para representar a multidisciplinaridade. Já na segunda figura, nós temos a união de três círculos e ao lado a união de quatro círculos, todos também do mesmo tamanho e cor, e cujas bordas também se interceptam, e elas representam a pluridisciplinaridade. Já na figura abaixo, nós temos a união de cinco círculos, porém de cores diferentes, e eles estão quase sobrepostos, formando uma espiral para representar a interdisciplinaridade. E, por fim, no último círculo, que nós vemos aí, um círculo furta-cor, esse círculo representa a transdisciplinaridade. E agora, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos de multi-, inter- e transdisciplinaridade. Bom, a multidisciplinaridade, ela se difere da pluridisciplinaridade no que tange a quantidade de disciplinas envolvidas no processo de aprendizagem. Porém, ambas as disciplinas se mantêm, e as suas características particulares também, em especial a metodologia e os princípios teóricos. Já na interdisciplinaridade, muito embora ainda seja possível identificar os limites entre uma disciplina e outra, onde seus interesses próprios ficam mantidos, existe aí um esforço na busca e na efetivação de metodologias e princípios comuns, para que haja aí uma melhor integração entre os resultados obtidos. Ou seja, para que a leitura de um determinado objeto de conhecimento, ela seja menos particularizada e mais ampla, menos fragmentada. E já, por fim, a transdisciplinaridade, ela é a quebra de fronteiras entre as disciplinas, buscando superar o próprio conceito de disciplina que pressupõe essa compartimentalização. Então, não há sobreposição dos saberes, porque todos os saberes são importantes em mesmo grau. Eu passo a palavra à Sara, que vai trazer aí a continuidade dos conceitos teóricos desse tema que nós estamos tratando agora. Então, professores e professoras, depois da complementação da Ana Carolina, voltamos aqui a esse esquema para fazer uma justificativa. Depois de apresentar os autores e seu conceito sobre interdisciplinaridade, nós vamos focar aqui, nos nossos caminhos, na autora Ivani Fazenda. Por que? A Ivani Fazenda, ela traz uma abordagem histórico-sociológica da interdisciplinaridade. Nos estudos dela, nas pesquisas dela com outros autores, ela busca aí, quando ela fala de interdisciplinaridade, ela aborda principalmente a formação de professores, a construção do ser interdisciplinar desde os estudos iniciais na educação e na nossa formação, na nossa prática educativa. É muito interessante o conceito dela. Então, vamos lá. Esse esquema que fizemos foi a partir de um livro, de um artigo, que na verdade está dentro de um livro, que se chama O que é interdisciplinaridade da organizadora, que é a Ivani Fazenda. Então, vamos lá. Quando falamos de interdisciplinaridade, segundo a Ivani Fazenda, a gente pode adotar duas perspectivas, que é a perspectiva curricular, que a gente pode considerar aí o tema apenas tratando-se de uma junção de disciplinas. E a gente pode estudar também, ela aborda a perspectiva das atitudes da cultura do local frente à busca do conhecimento. Ou seja, o que ela quer dizer aqui? Quando o profissional tem a atitude de buscar conhecimento, ter ousadia, isso está muito relacionado com a cultura do local, onde se estuda interdisciplinaridade e onde se forma a partir da perspectiva interdisciplinar. Vamos focar agora nessa perspectiva aqui das atitudes cultura do local. Nos estudos da Ivani Fazenda, ela segue um autor, um pesquisador, que se chama Ives Lemoar. E nos estudos dela, ela traz essas pesquisas do Ives para ordenar aí alguns conceitos. Nos estudos dela, quando a gente fala de cultura do local na formação interdisciplinar, a gente tem que considerar primeiro a ordenação científica, ou seja, quando a gente aborda o estudo de um currículo que contém disciplinas, ela trata, ela estuda o quê? A organização, a hierarquização das disciplinas, interação dos artefatos que compõem essas mesmas disciplinas. Ou seja, eu tenho aqui um estudo meramente científico, pensando aí na escola filosófica francesa, que o Ives Lemoar traz muito, do saber pelo saber. Se tratando da ordenação social nos estudos da interdisciplinaridade, o que ela diz? Ela busca o desdobramento dos saberes científicos interdisciplinares, as desgizências sociais, políticas e econômicas. Defende uma convergência entre os saberes científicos e a sociedade. É uma linha de pensamento filosófico mais pragmática. Dentro desse tema, o que ela diz à Ivani Fazenda? Ela diz que as disciplinas devem ser analisadas dentro do locus que ocupam na matriz curricular, na sua dinamicidade dentro do processo. Que dentro da grade, antigamente agora é chamada de matriz, a gente tem que fazer esse estudo de qual a relevância dessas disciplinas dentro desse currículo. E quando esse estudo surgem novas motivações epistemológicas, você cria aí novas fronteiras. E todo esse processo, ele leva o quê? Aos professores e aos outros profissionais que lidam com o trabalho por disciplinas, por áreas, eles mudam as suas atitudes. Eles têm que receberem seus talentos também. Bem, dentro da ordenação social, para complementar, o que é dito dentro dessa pesquisa? Que dentro dessa linha de pensamento mais pragmática, ela estuda métodos de análise do mundo em função das finalidades sociais. Enfatiza os impasses vividos pelas disciplinas científicas em suas impossibilidades de sozinhas enfrentarem problemas complexos, né? Continuando aqui, falando da cultura do local e interdisciplinaridade, aqui no Brasil a gente tem algumas especificidades quando se fala em saberes e saberes interdisciplinares. principalmente na questão de formação de professores, né? Ela diz que na formação brasileira de pensar, de formar professores, tem a ser aí uma busca explícita na inclusão da experiência docente em seu sentido, intencionalidade e funcionalidade, diferenciando o contexto científico do profissional e do prático. aí ela cita aí o Ives Lenoir, que aí temos aí o saber-ser, né? A gente buscar aí os elementos, toda a história, toda a construção histórica da formação do professor e como que ele lida, como ele reconstrói isso dentro dos estudos da interdisciplinaridade. Voltando lá ao currículo, o que ela traz também? Que o conceito da interdisciplinaridade encontra-se diretamente ligado ao conceito de disciplina, onde a interpenetração ocorre sem a destruição básica às ciências conferidas. Ela diz, ela traz muito importante, ela chama a atenção que a gente não pode menosprezar as disciplinas, que a gente tem que considerar aí a construção histórica acerca do conhecimento e acerca dos currículos. O conceito vai além das práticas empíricas, ou seja, é necessário que se proceda uma análise mais detalhada dos porquês dessa prática histórica e culturalmente contextualizada, né? Precisa aí se aprofundar os estudos sobre interdisciplinaridade. Partindo aí desses estudos, é interessante a imersão nos conceitos de escola, cultura e didática. Na verdade, se faz necessário, né? Por último, ela volta aos esclarecimentos sobre a diferença entre integração e interdisciplinaridade. Então, ela diz que integração não é interdisciplinaridade, são indissociáveis, ou seja, um depende do outro. Porém, não são a mesma coisa. Aí, ela traz aí novamente que a integração, ela requer atributos de ordem externa. E a interdisciplinaridade, ela é uma interação mais de ordem interna. Voltando aqui a esse esquema, aqui quando ela traz o conceito de ordenação científica relacionado com a interdisciplinaridade, ela fala de hierarquização. E voltando lá, que a Ivani Fazenda, ela se inspira muito nos estudos de Yves Lenoir. O Yves Lenoir, ele é um pesquisador que ele fala muito desse tema aqui, hierarquização. Então, vamos aí se aprofundar um pouquinho no que ele diz. O Yves Lenoir, ele faz 20 anos que ele faz pesquisa sobre currículo, sobre as abordagens curriculares, né? E ele fez uma pesquisa para o Ministério da Educação do município de Quebec, no Canadá. Que o tema da pesquisa dele, na verdade, a questão, o problema da pesquisa dele é essa aqui, ó. Qual o lugar hierárquico e temporal e qual função sócio-educativa os professores atribuem a outras disciplinas que constituem o currículo. Então, vamos lá. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. O currículo canadense, ele também passou por transformações, né? Destacamos aqui nessa linha do tempo, três principais transformações. A primeira foi durante os anos de 1970, que os currículos do Canadá, eles eram bastante flexíveis, abertos, fundados em uma pedagogia ativa. Depois, durante os anos 1980, 1990, o currículo, ele trouxe aí objetivos comportamentais, fundados nas concepções neoberravioristas. E, por fim, a partir do ano 2000, os currículos aí, com seus programas, ele recorre a uma abordagem por competência e fundados em pesquisa construtivista, né? O que que é esse Yves Lenoir? Ele é um pesquisador que ele segue muito uma linha de um político alemão que se chama Eduard Brestein. Ele é um sócio-democrata e ele traz aí ideias sobre a influência das ideias nas construções curriculares. E, a partir dessas ideias de Brestein, o Lenoir e o seu grupo de pesquisadores, eles postularam algumas coisas. Então, vamos lá. O seu grupo de pesquisa postularam que a estruturação curricular é portadora de opções socio-ideológicas, a serviço de uma concepção de relações de poder no seio de determinada sociedade. Postularam também que as disciplinas de ensino longe transmitem um saber científico específico desinteressado, refletem e mantêm a distribuição do poder em uma sociedade. Em consequência disso, eles são socialmente determinados. Em síntese, eles concluem que a concepção seriada de currículo implica numa rigidez e numa hierarquização, enquanto uma concepção integrada de currículo remete à interatividade permanente, a uma repartição do poder entre os professores e entre eles e os alunos, bem como uma transparência obrigatória. Então, nas pesquisas do Lenoir, com relação ao currículo, ele defende sim a integração curricular, como uma forma de você romper aí essa hierarquização dos componentes, que na nossa prática a gente percebe que ela existe. Logo mais, nós vamos mostrar aí uma síntese de resultados que diz como que é essa hierarquização. Então, vamos lá. A síntese dos resultados da pesquisa dele disseram o seguinte. O que ela traz de dados? Ela traz uma visão geral da hierarquização de disciplina segundo os resultados. Desde 1980, ele ficou 20 anos fazendo essas pesquisas. Lembrando que esses itens aqui são um resumo, uma síntese da pesquisa do artigo que ele publicou junto com a Ivani Fazenda, certo? Vamos lá à conclusão dessa temática aqui. Trazemos aqui uma tabela com os resultados que ele teve. Uma das tabelas, né? Ele diz o seguinte aqui. Vamos lá. Ele fez uma pesquisa usando que metodologia que ele usou. Ele fez pesquisas utilizando a parte quantitativa e qualitativa. Ou seja, ele teve aí essas duas abordagens. Na parte qualitativa, ele usou análise de conteúdo, né? Para extrair os dados. E na parte quantitativa, ele usou aí análise lexométrica e análise fatorial de correspondência. Então, o que ele obteve aqui? Aqui é a ordem, né? Que ele estabeleceu uma ordem de 1 a 10. Ele dividiu os saberes em saber-saber, saber puro, saber-fazer, que é o saber mais procedimental, que seria a linha mais pragmática, e o saber-ser, né? Que é o saber mais atitudinal, se a gente for comparar assim. Então, vamos lá. Os componentes que aparecem aqui na primeira ordem, nos três tipos de saberes, por exemplo, no saber, saber-fazer, é o francês, que é a língua materna. Saber-ser, formação pessoal e social. Em segundo lugar, matemática, tanto no saber, saber-fazer. E saber-ser, ensino moral. Se vocês observarem essa tabela aqui, onde que aparecem as ciências naturais ou as ciências da natureza? No saber puro, seria, apareceria aqui em quinto lugar, né? No saber-fazer, apareceria aqui no oitavo lugar. E no saber-ser, se a gente percorrer aqui, né? As ciências naturais aparecem em décimo lugar. Ou seja, dependendo do foco que se dá na questão dos saberes, na questão de construção curricular, os componentes, eles assumem posições diferentes. E a gente, e nós olhamos aqui na ordem um e na ordem dois, não é muito diferente aqui da nossa realidade, né? Os saberes que ocupam mais, são mais bem colocados. Ou seja, que a gente consideraria dentro de uma hierarquização, os saberes mais importantes para o sucesso de uma pessoa, seria a língua materna e a matemática. Daí que vem aí toda a problematização no repensar na construção dos nossos currículos. Ele fundamenta assim que os currículos devem ser reconstruídos, pensando em integração para aí quebrar essa hierarquização e entender que todos os saberes, todos os componentes, eles são importantes dentro do currículo e dentro da formação de uma pessoa integral. Bem, agora nós vamos entrar nos itinerários formativos integrados com ciências da natureza. Primeiro, nós vamos abordar aqui as ciências da natureza e matemática, o itinerário formativo 1, depois em sequência ciências da natureza e ciências humanas, ciências da natureza e linguagens, e por último, ciências da natureza e novotec. Bem, os itinerários integrados, eles trazem a emenda geral, né? Eu não vou ler aqui emenda, mas no próximo slide eu fiz uma síntese, né? Ela traz aqui emenda geral. Vamos ver essa síntese. Qual que seria o nome desse itinerário? Meu papel no desenvolvimento sustentável. Bem, a síntese, ela traz aí como eixo principal o projeto de vida, tanto na dimensão individual e coletiva. Depois, ela trata aí dos dois lados da tecnologia, ou seja, vantagens e desvantagens da mesma. Pesquisa e análise de problemas, utilizando aí o eixo pensamento computacional. Trata dos objetos de conhecimento, energias limpas, que por meio deles os estudantes terão conhecimento e farão reflexões. Traz aí propostas e atitudes, onde a gente se mobiliza habilidades socioemocionais e construção de valores. E, por último, o conhecimento matemático, já que é um itinerário integrado com matemática, é explicações para resolver questões de alterações climáticas. Quais são as unidades curriculares desse itinerário? São seis unidades curriculares. A primeira dela é a água e energia na segunda série do ensino médio. A segunda é o projeto Casa Sustentável, também na segunda série do ensino médio. Cidades e comunidades sustentáveis na terceira série do ensino médio. Consumo e produção responsáveis na terceira série. Climatologia também na terceira série. E geolocalização e mobilidade também na terceira série. O que fizemos aqui? Nós escolhemos aqui três unidades curriculares para mostrar para vocês a estrutura dessas unidades. Eu escolhi aqui, dentro do meu papel no desenvolvimento sustentável, a unidade curricular 2, projeto Casa Sustentável. Na verdade, é a mesma unidade curricular do itinerário de ciências da natureza, ciências e ação, com algumas modificações. Então, ele traz também a ementa, como os itinerários puros. O que você acha de planejar uma casa gastando menos? Essa unidade propõe a construção de um protótipo que pode ser aplicado em uma casa, tornando-a ecologicamente mais sustentável, usando materiais mais econômicos e ecológicos. Os conhecimentos que você possui de geometria plana serão importantes para a otimização dos espaços. Ele adiciona aqui os conhecimentos de geometria, já que esse itinerário é integrado com matemática. Então, essa unidade curricular, lembrando que a gente tem que pensar na ideia que cada uma delas vai culminar num produto ou num artefato. E esse produto é o fim de um processo onde você mobiliza vários conhecimentos. Temos aqui a matriz curricular. Hábitos sustentáveis seriam duas aulas semanais e vai ficar sobre a responsabilidade do professor de Biologia ou Química. Eficiência energética, duas aulas semanais. Vai ficar sobre a responsabilidade dos professores de Física ou Química. Construção sustentável, quatro aulas semanais. Professores de Matemática ou Física. E recursos de Sustentabilidade, duas aulas semanais. Professor de Química, totalizando dez aulas semanais. Temos aqui a unidade curricular 3, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que é um dos objetos de desenvolvimento sustentável. Cidades e Comunidades Sustentáveis, você terá a oportunidade de propor soluções para melhorar a qualidade de vida das pessoas em suas cidades e comunidades. Estudando áreas de conservação e proteção da biodiversidade botânica. Ações de segurança por meio da modelagem matemática. E inovações tecnológicas. Temos aqui a matriz curricular, que traz Biodiversidade e Qualidade de Vida, três aulas semanais com os professores de Biologia. Luz e Tecnologia, duas aulas semanais com os professores de Física ou Química. Funções, consumo e preservação do meio. Duas aulas semanais com professores de Matemática ou Física. Tecnologia e Ambiente. Três aulas semanais com professores de Química ou Física. Temos aqui a unidade curricular 6, Geolocalização e Mobilidade, na terceira série do Ensino Médio. A geolocalização e mobilidade, já imaginou como satélites geoestacionários e GPS podem ser utilizados para localizar, mapear e proteger um território? Essa unidade convida você a compreender o funcionamento da tecnologia de georreferenciamento e suas aplicações na conservação na biodiversidade, na cartografia, no planejamento urbano e territorial. Temos aqui a matriz curricular, que traz os componentes monitoramento de espécies, duas aulas semanais, que são os professores de Biologia, Movimento Geostacionário, três aulas semanais, professores de Física ou Matemática, Georreferenciamento, Geometria na Cartografia, três aulas semanais, professores de Matemática ou Física, Tecnologias Sustentáveis, duas aulas semanais, professores de Química. Vamos lá. Ao final de uma unidade curricular, traça-se o perfil do egresso, ou seja, quando o estudante termina essa unidade curricular e esse itinerário formativo, quando ele terminar a terceira série do ensino médio, o que ele será capaz de fazer? O que ele será capaz de ser? Ele vai ampliar e aprofundar seus conhecimentos científicos, ele vai elaborar e analisar gráficos e mapas, ele vai discutir e avaliar conhecimentos, informações acerca das energias limpas e resíduos sólidos, e o projeto de vida dele vai ser na área de ciências da natureza e matemática. Lembrando que quando a gente fala de projeto de vida, o projeto de vida, ele vai sendo estruturado e reestruturado ao longo das séries. Então, ele não é um pacotinho fechado. O estudante, ele estuda esse itinerário, ele pensa-se que ele tem um projeto de vida voltado, não só à área de ciências da natureza, mas uma coisa mais ampla, porém, ele está em aberto. Ao final, esse itinerário formativo, ele também está articulado com as ODSs, né? Eu tenho aqui a ODS 3, que é saúde e bem-estar, eu tenho a ODS 6, que é água potável e saneamento, a ODS 7, energia limpa e acessível, a ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, a ODS 12, consumo e produção responsáveis, e a ODS 13, ação contra a mudança global do clima. Por fim, quais são as competências gerais da formação geral básica que estão relacionadas nesse itinerário formativo? De ciências da natureza, competência 1, 2 e 3, matemática, competência 1, 2 e 3 e 4. Quais são as competências gerais do currículo relacionadas a esse itinerário? Todas, de 1 a 10. Agora eu vou passar a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara. Agora, então, nós traremos o itinerário formativo integrado de ciências da natureza e ciências humanas e sociais aplicadas. Tem o nome de A Cultura do Solo, do Campo à Cidade. Esse itinerário formativo já traz na Ementa uma proposta reflexiva e crítica com as seguintes questões. Como nos relacionamos com o solo, a terra, as plantas e os animais? Todos temos o direito a um pedaço de terra? Será que a matéria e a energia presentes no solo também fazem parte de nós? A produção de alimentos é suficiente para a sobrevivência do ser humano? Você já pensou na relação que a terra pode ter com a cultura de um povo? Então, entre as temáticas que são propostas, temos o uso sociocultural e político da terra e as relações com indivíduos, comunidades e sociedades em uma busca. A contribuição para a compreensão é que o solo possa ser utilizado de uma maneira mais adequada a partir de estudo dos seus recursos e das suas características. também propõe que se favoreça que os estudantes observem, compreendam e investiguem os fenômenos biológicos, físicos e químicos, bem como que eles possam criar ferramentas digitais, ampliar seus conhecimentos, fundamentos aí visando que hajam com criticidade no seu entorno e na sua própria realidade. As unidades curriculares que compõem esse itinerário formativo são a primeira aqui, o indivíduo e o ambiente, na segunda série, a ação humana e suas consequências, também na segunda série, tecnologia e sustentabilidade, na terceira série, mundos que se conectam, na terceira série, tecnologia agro, rural e urbana, na terceira série, e produção em contexto global, também na terceira série. Dessas, como a Sarah já colocou, a gente selecionou três para aprofundarmos um pouquinho mais, que são o indivíduo e o ambiente, ação humana e suas consequências, e tecnologia e sustentabilidade. Então, na unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente, que estará aí disponível para aquelas escolas em que os estudantes optaram por esse itinerário formativo, vão ser abordados aspectos sobre a saúde do solo e da saúde humana. Portanto, permite uma inter-relação entre como são feitas as plantações, quem são os donos dessas terras, quais os nutrientes estão ou não presentes nesse solo, são utilizados defensivos agrícolas, como isso interfere na saúde dos seres vivos, como a energia que provém do solo é transformada, como são formados os relevos, qual a química presente no solo. Esse itinerário também traz a contextualização de como diferentes sociedades e culturas entendem a importância do solo, da qualidade da alimentação e como se dá esse momento de alimentação nas diferentes culturas. A matriz que compõe esse itinerário é essa daqui, em que nós temos o componente do solo à célula, que vai tratar a qualidade do solo e a produção de alimentos, a digestão e a nutrição e saúde, que está com habilitação para os professores de biologia. Nós temos transformação de matéria e energia, que trata do aproveitamento da energia geotérmica e biomassa para a produção da energia elétrica, para os professores de física ou química. Nós temos aí das rochas ao solo, que é um itinerário que vai tratar dos processos de transformação do solo, da dinâmica interna da terra, da tectônica de placas, da tectônica de placas, o ciclo das rochas, a dinâmica externa da terra, intemperismo e erosão, movimentos de massa e riscos associados. A habilitação é para professores de geografia. Transformações do solo, que vai tratar a composição química do solo, a classificação, as fases mineral, orgânica, líquida, e vai trazer também transformações químicas do solo. A habilitação é para professores de química. Nós temos como último componente dessa UC, aspectos socioculturais da alimentação, que vai trazer a diversidade, aspectos socioculturais da alimentação e a segurança alimentar e nutricional como um direito humano. A habilitação é para professores de sociologia ou geografia. Todos os componentes possuem duas aulas semanais, totalizando dez aulas. Na segundo C, ação humana e suas consequências serão abordados os conhecimentos sobre os diferentes tipos de solo e como sua estrutura é dinâmica, e dependente de vários fatores. Vai trazer aspectos sobre o desenvolvimento territorial relacionado aos processos socioeconômicos e culturais também. Vai ser proposta a investigação científica mais aprofundada de como os seres humanos causam a degradação do solo e de propriedades. E ainda, a partir desses conteúdos e conceitos, os estudantes vão precisar desenvolver propostas e estratégias de uso sustentável do solo, que envolvam as políticas públicas e intervenções que eles possam fazer. E aí, visando a contribuição e a ampliação dos projetos de vida deles. A matriz curricular dessa UC vai ser essa daqui, então, fauna e qualidade do solo, onde a gente vai ter um professor trabalhando taxonomia, fisiologia e função ecológica da mesofauna presente no solo, os bioindicadores do solo. Os professores habilitados são aqueles de biologia. componente 2, fenômenos ondulatórios, que vai trazer as ondas de rádio, reflexão, refração, interferência de ondas sonoras, radar e suas tecnologias. Habilitação para professores de física ou geografia. Aí nós temos o estudo e conservação dos solos, que vai trazer os processos de formação do solo e sua aplicabilidade, conceito de solo, seus usos, morfologia de solos, gênese e conservação de solos, repartição geográfica de solos no globo, classificação dos solos, uso, manejo e conservação do solo. Habilitação para professores de geografia. Essos químicos e fertilidade do solo, que vai tratar as propriedades fisico-químicas e a fertilidade do solo, as transformações químicas, as ligações químicas, a troca cationica, o pH, a solução tampão, o equilíbrio químico e fenômenos de superfície. Habilitação para professores de química. Nós temos como último componente dessa OC a sociedade e o desenvolvimento territorial, que vai trazer uma perspectiva sociológica do desenvolvimento e dinâmicas socioeconômicas de uso e ocupação da terra. Habilitação para professores de sociologia ou geografia. Os componentes aqui também têm duas aulas semanais cada, totalizando 10 aulas. Na unidade curricular 3, tecnologia e sustentabilidade, os estudantes serão chamados a refletir, a pesquisar e a se aprofundar sobre qual é a contribuição da tecnologia para a sustentabilidade, qual a função dos satélites e outras formas de monitoramento ambiental. Quais são os dados possíveis de serem coletados, como são coletados e tratados esses dados, quais são as suas limitações e potencialidades para a preservação ambiental, qual a relevância e a forma que esses dados vão ser divulgados e quais formas possíveis de uso dessas informações para o planejamento de ações para preservação e conservação do ambiente. A matriz desse itinerário traz aí os componentes de monitoramento de espécies, que vai ser aí a área de proteção ambiental, a densidade populacional de espécies, animais e vegetais, os corredores ecológicos, o monitoramento de espécies ameaçadas, que vai trazer a habilitação para o professor de biologia, tecnologia e mapeamento da biodiversidade, que vai usar o referencial inercial e não inercial, a força gravitacional, força centrípeda e satélites para o estudo da conservação da biodiversidade, habilitação para os professores de física ou matemática, sistemas de informações geográficas, que vai tratar fundamentos de sensoriamento remoto, fundamentos de cartografia e de geotecnologias, habilitação para os professores de geografia aqui, comunicação digital, que vai visar o planejamento, produção e edição de textos orais, escritos e multissemióticos do campo midiático digital para compreensão de siglas, e origem do vocabulário da tecnologia ligada à sua importância no processo de comunicação, compreensão geral e específica de textos, orais, escritos e multissemióticos. Relação também entre textos e contexto de produção, curadoria da informação, habilitação aqui para professores de língua inglesa ou língua portuguesa. Tecnologias sustentáveis. Nesse componente vai se trazer composição, toxicidade e reatividade de substâncias, o manejo do solo para o sequestro do carbono, a tecnologia de dados químicos, a toxicidade de defensivos químicos, a sustentabilidade relacionada ao manejo e práticas adequadas do uso do solo, a formação e decomposição da matéria, a transformação de substâncias de origem animal, vegetal e os biopolímeros, a formação de açúcares, polifenóis, quinonas, compostos nitrogenados, substâncias úmicas, composição do solo, características, húmus como solução tampão, tipos de solo, mapeamento digital do solo, compostos orgânicos tóxicos também. Habilitação aqui para o professor de química. Também vocês podem ver aqui duas aulas semanais, totalizando para todos os componentes 10 aulas. Então, por que esse aprofundamento é considerado importante? Quando se propõe a integração da área de ciências da natureza e ciências humanas, esse itinerário busca elencar as diferentes práticas, conhecimentos e aprendizagens, tendo como ponto central a humanidade e como ela significa e ressignifica a sua relação com a natureza. Então, a proposta do aprofundamento à cultura do solo do campo à cidade será trazer uma valorização às questões éticas e transformadoras nas várias dimensões da vida do estudante, refletindo também sobre as diferentes técnicas e tecnologias para a expansão dos conhecimentos e o planejamento da vida de uma forma mais sustentável, tanto para os indivíduos quanto para suas comunidades. Para isso, esse itinerário formativo vai fazer uso de várias referências e pesquisas interligando esses conteúdos. A ideia é que o estudante esteja preparado ao final deste itinerário para articular conhecimentos científicos, para analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais associados à exploração dos recursos naturais e também das atividades agrícolas e tanto no meio rural como no meio urbano, essa análise. também planejar e executar projetos que objetivam aqui a sustentabilidade, usar fontes de dados que sejam confiáveis, também produzir materiais e promover campanhas, no caso de materiais que eles sejam de divulgação científica e as campanhas de conscientização em diferentes mídias. Como objetivos de desenvolvimento sustentável que serão trabalhados nesse aprofundamento, nós temos aí fome zero e agricultura sustentável, boa saúde e bem-estar, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, consumo e produção responsáveis, e vida terrestre. Como competências da formação geral básica, nós temos de ciências da natureza de 1 a 3 e de ciências humanas de 1 a 6. Como competências gerais do currículo paulista, nós temos todas elas novamente de 1 a 10. Agradeço a atenção de todos e agora eu passo a palavra para a Ana dar continuidade à nossa TPC. Bom, agora nós vamos adentrar no aprofundamento de ciências da natureza e linguagens e nesse aprofundamento o estudante será capaz de investigar as representações e os conceitos fisiológicos, físicos e químicos em torno do corpo. Ele também será capaz de analisar como esses conceitos se modificam de acordo com a evolução histórica da sociedade, uma vez que eles são influenciados tanto pelo desenvolvimento científico e tecnológico como pelos contextos sociais e culturais. Além disso, o estudante poderá, de forma ética e crítica, combater estereótipos, promover a inclusão e desenvolver a empatia, ampliando dessa forma o seu repertório cultural e científico para poder entender e intervir na forma como o corpo se expressa e se comunica. E ao compreender as linguagens e os funcionamentos do corpo, o estudante, ele será capaz de ressignificar as relações, estabelece entre ele e o universo no qual ele está inserido. Então, dessa forma, por meio dos estudos deste aprofundamento, o aluno adotará posicionamentos mais conscientes em relação às práticas corporais, artísticas e de manutenção da saúde em seu projeto de vida e sociedade. Nós vamos apresentar aqui agora as unidades curriculares que vão aí fazer parte desse aprofundamento integrado entre ciências da natureza e linguagens. Bom, como unidade curricular 1, nós temos aí para a segunda série do ensino médio o tema Corpos em Movimento, Cultura e Ciência. Na unidade curricular 2, também para a segunda série do ensino médio, nós temos tecnologia e qualidade de vida. Lembrando que o aluno, ele terá duas UCs, duas unidades curriculares cursadas na segunda série do ensino médio e quatro UCs cursadas na terceira série do ensino médio. E agora, como unidade curricular 3, que será aí cursada pelo aluno na terceira série, o tema é Produção de Energia e Prática Corporal. Como o UC4, o Corpo que Fala, Expressão e Preconceitos. Na unidade curricular 5, as Dinâmicas do Corpo, Saúde e Movimento. E, por fim, a última UC, o Corpo na Mídia e Suas Múltiplas Representações. Bom, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho, mostrando para vocês algumas unidades curriculares desse itinerário integrado de ciências da natureza e linguagens. Aqui nós temos a unidade curricular 1, que tem como título Corpos em Movimento, Cultura e Ciência, que será cursada pelo aluno na segunda série do ensino médio. Essa unidade curricular, Corpos em Movimento, Cultura e Ciência, o aluno poderá investigar e vivenciar atividades que envolvam práticas corporais, que vão desde o movimento e funcionamento do corpo até as manifestações artísticas e literárias que produzem e expressam sentidos e significados. Agora, na matriz curricular, nós apresentamos os componentes que farão parte dessa UC1, dessa unidade curricular. Nós temos aí o primeiro tema, o primeiro componente, que é Expressões Artísticas, Corpo e Movimento. Nesse componente, nós temos o professor com habilitação prioritária em arte e o professor com habilitação qualificada ou alternativa, o de língua portuguesa, língua inglesa ou o de educação física. No próximo componente, que tem como título Fisiologia do Movimento, nós temos aí, para lecionar, o professor com habilitação prioritária em biologia e, de habilitação qualificada ou alternativa, o professor de educação física. No componente, conservação do movimento, nós temos aí o professor habilitado de forma prioritária, o de física, habilitação alternativa, o de matemática. No componente, construção da personagem, corpo e emoção, nós temos aí o professor com habilitação prioritária em língua portuguesa ou o de qualificação, qualificado ou alternativo, arte ou língua inglesa. E, por fim, o último componente, equilíbrio e movimento, nós temos aí como habilitação prioritária o professor de química e o alternativo também o de química. Totalizando aí, para essa unidade curricular, com esses cinco componentes, dez aulas semanais. A próxima unidade curricular é a unidade curricular 2, que também vai compor aí o segundo semestre da segunda série do ensino médio. O título dessa unidade curricular é tecnologia e qualidade de vida. Nessa UC2, com esse tema, o aluno poderá analisar o uso consciente e ético das inovações e soluções tecnológicas que buscam promover a melhoria da qualidade de vida. E, para isso, o aluno vai se aprofundar em aspectos relacionados ao corpo humano e terá a oportunidade de criar textos de divulgação científica, refletindo sobre suas consequências e reconhecendo a sua importância para a comunidade e também na sociedade. Na matriz curricular, nós temos aí os componentes. O primeiro componente dessa UC2 tem como título design na qualidade de vida e o professor com habilitação prioritária em arte poderá aí lecionar esse componente e os professores com habilitação alternativa, língua portuguesa, língua inglesa ou educação física. O próximo componente é características adquiridas e hereditárias. Nesse caso, o professor que tem a habilitação prioritária em biologia pode lecionar aí esse componente. Dinâmica e equilíbrio, nós temos aí os professores com habilitação prioritária em física e habilitação alternativa matemática. No componente oficina de produção textual, textos de divulgação científica, nós temos aí o professor de língua portuguesa com habilitação prioritária, habilitação alternativa, o de arte ou de língua inglesa. E por fim, o último componente dessa unidade curricular, materiais inovadores, nós temos como professor de química com habilitação prioritária ou a habilitação alternativa, o professor de física. Esses cinco componentes terão aí dez aulas semanais, duas aulas cada, e estão aí compondo a unidade curricular 2 para a segunda série do ensino médio. Agora, eu vou apresentar para vocês uma das unidades curriculares que estarão presentes para os alunos na terceira série do ensino médio. Aqui, eu trouxe para vocês a unidade curricular 6, lembrando que na terceira série do ensino médio, o aluno irá cursar quatro unidades curriculares, a UC3, a UC4, a UC5 e a UC6. E aqui, eu trouxe para vocês a UC6 como exemplo, que tem como título O Corpo na Mídia e Suas Múltiplas Representações. Nessa unidade curricular 6, o aluno poderá, a partir de vivências e discussões, redimensionar os significados dos padrões estéticos culturalmente construídos pela mídia, produzindo discursos e conteúdos que valorizem a empatia e o respeito às diversidades. Essa unidade curricular com esse tema é muito importante e ele se faz muito necessário nos dias atuais, onde é importante essa tolerância, onde é importante o respeito às diversidades e a não cultura de corpos padronizados. Então, é muito interessante aí o tema dessa unidade curricular 6. E como componente dessa unidade curricular 6, nós temos aí três temas. O primeiro se chama A Cultura do Corpo na Mídia, com duas aulas semanais. O professor de arte tem habilitação prioritária. O de língua portuguesa ou de língua inglesa, habilitação alternativa. O próximo componente, que se chama Beleza e Mídia, nesse caso, ele tem aí quatro aulas semanais. O professor de língua inglesa tem a habilitação prioritária e o professor de língua portuguesa ou de arte, a habilitação alternativa. E o último componente dessa unidade curricular é Representações do Corpo na Mídia, também com quatro aulas semanais. A habilitação prioritária ficaria para o professor de língua portuguesa e a alternativa para os professores de arte ou de língua inglesa. Esses três componentes também totalizam aí dez aulas semanais. E cursando esse aprofundamento, né, integrado entre Ciências da Natureza e Linguagens, o estudante vai estar mais preparado para reconhecer e valorizar a pluralidade humana a partir do corpo. Ele vai estar melhor preparado para os exames, né, de acesso ao ensino técnico ou superior. E, além disso, ele poderá construir discursos que possibilite se posicionar e atuar de forma ética e crítica nos diversos contextos sociais. As competências, né, da formação geral básica presentes nesse aprofundamento na área de Ciências da Natureza são as de número 1, 2 e 3 e na área de Linguagens as competências de números 1, 2, 3, 5 e 7. E as competências gerais do currículo de 1 a 10. As ODSs que também fazem parte, né, da construção desse aprofundamento. Nós temos aí a ODS 3, Boa Saúde e Bem-Estar, a ODS 4, Educação de Qualidade, a ODS número 10, Redução das Desigualdades, e a ODS número 12, Consumo e Produção Responsáveis. Agora, nós vamos adentrar no próximo aprofundamento, e esse aprofundamento, ele está integrado, né, em Ciência da Natureza, como Novotec, mas nós vamos falar um pouquinho aqui do Novotec Expresso, tá? Então, o que é esse aprofundamento curricular com dois cursos profissionalizantes focados no mundo do trabalho? Bom, primeiramente, é importante a gente entender que este itinerário, ele possui a mesma estrutura do aprofundamento de Ciência da Natureza. Mas duas unidades serão substituídas por cursos que vão desenvolver as habilidades do aluno para o mercado do trabalho. É importante ressaltar que, depende da região e também da escola, é possível que o aluno tenha uma ou outra opção dos cursos que serão apresentados aqui nesse aprofundamento integrado, que é o Novotec Expresso com Ciências da Natureza. E agora, a gente vai aí trazer algumas informações importantes que acabam gerando algumas dúvidas quando a gente fala de Novotec Expresso. A primeira é, quem é o professor, né, que vai aí lecionar essas aulas? Bom, o aluno, ele terá dois professores nessas unidades profissionalizantes. Um professor da sua própria escola e o outro de uma escola técnica parceira. E ambos irão trabalhar juntos, em conjunto, na sua sala de aula. Outro fator importante é que, quando se trata de um curso profissionalizante, o aluno, no decorrer desse itinerário, ele terá aí esses cursos que vão permitir trabalhar com programação, design, além de preparar para ingressar no mundo do trabalho. E é muito importante ressaltar que, neste itinerário, o aluno estará ainda mais preparado para cursar o ensino superior ou técnico, em especial, em áreas ligadas à tecnologia e à sustentabilidade. Além disso, ele também poderá explorar sozinho outras formações relacionadas à tecnologia. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse aprofundamento, trazendo aí uma parte da emenda geral. Neste aprofundamento, ao explorar o universo fantástico das ciências, tanto do nano ao macro, ele traz aí a abordagem de temas como a origem e a diversidade da vida, a forma como os seres vivos interagem com o meio, a saúde e seus determinantes, o uso de energia e outros recursos naturais. Além disso, ele permite analisar como os seres humanos vivem, habitam, se locomovem, se alimentam, interagem e se comunicam, a partir de uma investigação, utilizando fontes confiáveis de dados, a aplicação da ciência e o desenvolvimento de projetos. Por meio da combinação de ciência da natureza, tecnologia, arte, matemática e educação física, esse aprofundamento, ele busca a integração de diferentes conhecimentos com o objetivo de propor soluções para os problemas do cotidiano. E neste aprofundamento, o aluno irá desenvolver competências e habilidades fundamentais para o ingresso no mundo do trabalho e também para dar continuidade aos estudos no ensino superior ao longo da sua vida, fortalecendo o quê? O seu protagonismo, a sua autonomia, aprimorando e expandindo os seus conhecimentos científicos de forma prática. Esse aprofundamento curricular com os dois cursos profissionalizantes, que eu falei para vocês, focados no mundo do trabalho, ele traz aí algumas unidades curriculares e eu vou apresentar para vocês as duas unidades que serão aí substituídas pelas unidades curriculares do itinerário que não é profissionalizante. Então, aqui em laranja, vocês podem ver unidade curricular 1 da segunda série e agora em azulzinho, nós temos a unidade curricular 2. Esta é uma unidade profissionalizante que fará parte aí, vai substituir uma das UCs da segunda série do ensino médio, caso a escola tenha optado ofertar esse itinerário profissionalizante para o aluno. Na terceira série do ensino médio, também vai ocorrer a mesma coisa, terá quatro unidades curriculares e uma será substituída por um curso profissionalizante. Então, na segunda série, o aluno cursa duas UCs e caso a escola oferte o Novo Tec Expresso, uma dessas UCs vai ser a oferta de um curso profissionalizante. Na terceira série do ensino médio, o aluno cursa quatro UCs e caso a escola opte pelo curso profissionalizante, uma dessas UCs será substituída por esse curso profissionalizante. Então, aqui nós estamos falando sobre o Novo Tec Expresso e o que o estudante aprende nessa unidade curricular 2 profissionalizante da segunda série do ensino médio. As ofertas dos cursos profissionalizantes são AutoCAD, onde o aluno aprenderá a usar um programa chamado AutoCAD, muito utilizado no setor da engenharia, arquitetura, construção civil e informática e aí para criar desenhos técnicos e modelos 3D. Outra opção de curso dentro dessa UC profissionalizante é a introdução à robótica utilizando o Arduino, onde o aluno aprenderá a usar o Arduino, que é uma plataforma para criar objetos ou ambientes interativos com interação de luzes, motores e vários objetos eletrônicos. Ou a opção do curso Como Criar Meu Primeiro Jogo Digital. Nessa opção de curso, o aluno aprenderá a linguagem básica de programação para a criação de jogos, jogos digitais, para computadores, consoles, internet. E ele também entrará em contato com os principais softwares de game e conhecerá o funcionamento dessa indústria. Então, essas são as opções de curso para a unidade curricular 2 profissionalizante. Lembrando que, dependendo da região e a região onde o aluno mora ou a escola, essas opções de cursos podem sofrer alguma alteração. Agora, eu vou apresentar para vocês as opções de cursos para a unidade curricular 3 profissionalizante da terceira série do ensino médio. Nós temos aí a primeira opção, Criando Sites em Mundo Digital, onde o aluno irá aprender conceitos de programação e design do universo da web e também conhecer os principais softwares usados. E, ao final, o aluno conseguirá desenvolver aplicações para plataformas web atendendo as demandas de usuários ou empresas solicitantes de serviço. Uma outra opção de curso profissionalizante, parece o C, é a coleta e apresentação de dados. O aluno aprenderá a operar e sistematizar os dados e arquivos digitais de uma empresa, elaborando gráficos, modelos resumidos de apresentação de resultados. Com aulas práticas, ele também irá aprender como dar suporte aos usuários e auxiliar na organização empresarial dos dados. E, por fim, a última opção de curso é o Excel, aplicado à área administrativa. Nesse curso, o aluno aprenderá a elaborar planilhas e efetuar fórmulas e cálculos elementares para atuação com gestão empresarial, aumentando as suas chances de conseguir um emprego na área administrativa ou financeira de qualquer empresa. As competências da formação geral básica presentes nesse itinerário são as de número 1, 2 e 3 e as competências gerais do currículo, de 1 a 10. Nós também temos aí as ODSs, que fazem parte da construção desse itinerário. Nós trazemos aí para vocês a ODS número 3, Boa Saúde e Bem-Estar, a ODS número 7, Energia Acessível e Limpa, a número 6, Água Potável e Saneamento, a número 12, Consumo e Produção Responsáveis e a ODS número 3, Ação contra a Mudança Global do Clima. Bom, finalizando essa parte dos itinerários formativos, integrados, que nós apresentamos para vocês, nós estamos chegando ao fim dessa TPC e assim trazemos para vocês uma reflexão sobre o dia 4 de outubro, que foi o Dia Mundial dos Animais. E para a reflexão nós trouxemos para vocês uma frase, né, da cientista, ativista, vegetariana há 50 anos, primatologista, muito importante, né, a Jane Goldau, e uma das frases, uma das citações dela que nós vamos aqui trazer para a reflexão é para mim, a crueldade é o pior dos pecados humanos. Uma vez que aceitamos que uma criatura viva tem sentimentos e sofre dor, então de forma conscientemente e deliberadamente infligindo o sofrimento nessa criatura, somos culpados, seja humano ou animal. E nós trouxemos também um vídeo que nós vamos passar agora para vocês para reflexão aí também da Jane Goldau. Então vamos assistir esse vídeo e refletir sobre ele agora. This is a really exciting moment for me. In here is Wunda and she nearly died but thanks to Rebecca she came back from the dead almost. E aí Amém. Bom, então nós finalizamos a nossa TPC. Agradecemos muito a participação de todos vocês. Lembrando que a equipe de Ciências da Natureza está à disposição. Caso ainda vocês tenham dúvidas sobre a implementação do novo ensino médio, vocês podem estar aí ao responder a lista de presença, colocar no nosso formulário as dúvidas que vocês ainda têm. E nós estamos aí à disposição para tentar saná-las. Aqui ficam as nossas referências de todo o material que nós utilizamos. Para essa TPC de hoje, desejamos um ótimo trabalho, um ótimo dia a todos. Muito obrigada.